Olá carinha, inscreva-se no meu canal e dá like, vamos nessa! Quem que tá na tua casa hoje, filha? Sofia! Quem? Sofia! Cuidado pra não coisar a garganta, filha! Tá Sofia aqui, gente! Eu esqueci que minha filha... Coitada da tua filha! E hoje é dia de quê? De churrasco, gente! Aí tá Sofia aqui, ó, jogando e vamos fazer churrasco de novo! Gente, os meninos, eles compraram pão porque querem fazer churrasco grego. Aí tá aqui, ó, o pãozinho fresquinho, chegou quentinho. Tá? Tá bem, ó, bem fofinho. E eu vou cortar a carne agora. A carne tá aqui, ó, gente, pra vocês terem noção. Foi a carne daquele outro churrasco. É fraldinha. É uma carne muito boa. Aí tem umas linguiças aqui. Fabi também trouxe linguiça, não foi, Fabi? E tem aqui também, ó, umas coxinhas de frango ainda, tá vendo, gente? Gente, ó, já tá saindo carne por aqui, né? Tem o vinagrete aqui. Tem um pãozinho de alho aqui ainda, ó. Tem esse, tem esse aqui. E como sempre, Daniel é o churrasqueiro. É, é o churrasqueiro aí, ó. Vou imaginar a profissão melhor é o churrasqueiro, porque ele vai assando e comendo. E a Arielis está aqui assistindo Luluca, né, Ares? E tu tá comendo o quê, Ares? Tripa. Tá comendo tripa. A Arielis ama tripa. Com a refrigerantezinha dela aqui, gente. Gente, eu acabei de assar aqui, ó. Uma poçãozinha de batatinha frita pras meninas. Aí eu vou levar aqui pra elas. Vou colocar num copo descartável pra elas comerem. Olha quem acordou aqui, gente. Nem gravei pra vocês. Ela dormindo ontem, né, filha? Tu capotou, né? Tá tomando o quê? O teu cafezinho da manhã, gente. Dormisse com quem ontem, Ares? Como sempre, dormiu com a titia Fabi. Quando a titia Fabi vem pra aqui, ela tem que dormir com a titia Fabi. Ela tá aqui comendo pãozinho. Não foi? Tá comendo pãozinho aqui com cafezinho, né, filha? Vamos dar continuidade hoje ao vídeo. Tô falando na galerinha o pão, é? Chama a Ares pra tomar café com você. Vem, galerinha. Vem, galerinha. E os demais estão aqui, ó. Titia Fabi. Papai Yari tá aqui. Titio Daniel. Titio Daniel. E Sophie, gente. Meus amores, o almoço está pronto. É uma hora da tarde, né? Fizemos aqui um vinagrete, uma farofinha. Essa aqui, os meninos assaram hoje na churrasqueira. Essa aqui foi a carne que ficou ontem. Aí, o que foi que eles fizeram? Colocaram no papel alumínio, colocaram cebola, manteiga. E colocaram no bafo. Tá maravilhoso. Né? A gente tá até enjoado de comer tanta carne, gente. Não aguentamos mais. Vou mostrar pra vocês agora o que tem ali no fogão. Olha, gente. Aqui é o macarrão. Eu fiz pouco, né? Porque eu gosto de macarrão do dia. E esse daqui é um feijãozinho preto. Aqui em casa, o carro-chefe é o feijão preto. E ali tá o arrozinho. E esse vai ser o nosso almoço. E a coca tá no congelador. Ó, a areia já tá atacando aqui o pratinho dela. Né? Como sempre, ela não quis feijão preto, né filha? Hoje não tá afim. Tá gostoso? Tá bom? Tá com a boca cheia de farinha. Aqui tá a Sophie. Ali, ó. Dá um aí, Sophie. E aqui tá o tia Fabi. O meu. Chegou a hora da gente fazer o quê, filha? Tietinho Daniel. Tietinho Daniel também tá ali. Ele já devorou, filha. Já devorou. Comecei primeiro. Então, vamos comer tudinho. Vem, galerinha. Comer com a gente. Gente. Gente, tá a Sophie aqui degustando a sobremesa dela. Já acabou, né Sophie? É. Um picolé de morango. E a Arielle tá aqui, ó. Tá bem. Terminando dela. É toda lambuzada. Olha pra isso. Tá gostoso, Ares? Quê? Eita, Arielle. E a amiga tá aqui. Já degustou o dela, né amiga? Oxe, já terminei, minha gente. Uma delícia esse picolé, viu? Com cobertura de chocolate. A amiga escolheu de morango, não foi? Foi. E a Sophie também. E a Arielle também. Foi. E o Daniel. O queijo de chocolate. O Daniel ficou no chocolate. Ele comeu chocolate, gente. Foi. Ele não quis o picolé. O chocolatinho desse aqui, gente. Vamos, Paisy. Agora vamos embora, gente. É, chegou a hora de ir embora. Ah, Pai, o fim de semana era pra ser uns 5 dias, né? O fim de semana, né? Era assim, verdade. Era. Passar rápido demais. Gente, eles tão aqui se organizando já pra ir embora. Já vamos. Eles tão aqui, gente. Já vê eles ali, gente. A Arielle tá aqui, ó. Obrigado por tudo. Perania, Banho. Até a próxima, gente. Deixa o like aí, ó. Deixa o like. Se inscreve no canal do diário também, hein? É verdade, gente. Tchau, amiga. Obrigada, BC. É. Quando chegar já tu. Já tá me pra tu. Pitocu. Tchau. Beijo, meu amor. Te amo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Carro a boca de espaço pra ninguém. Bebe, isso é um segredo. Eita, Carinha, ela é descarada, viu? Beijo, te amo. Não, porque eu já vi de pijão. É. Eu tô fazendo o que é de pijão. É, talvez. É, o titio ama. Tchau. Beijinhos, tá? Como é que fala? Beijinhos. Baixa teu brilho aí, Sophie. Ela quer ver, Sophie. Diga tchau. Tchau, filha. Vem, filha. Que que te vai entrar? Meus amores. A Ariel acabou de tomar um banho. Eles foram embora as visitas, né, filha? Aí, depois disso, a gente subiu lá pra cima. Viu? Viu, sim, filha. Eu gravei. Aí, a gente subiu. Tiramos uma sonequinha. Bem gostosa. A Ariel brincou um pouquinho. Não foi, filha? No seu quarto. Aí, deu um banho nela agora. Tá cansada, filha? Uhum. E ela tá jantando. Filha, fala aí pra galerinha o que tu tá jantando. Mostra aí. Tô jantando pão com mortadela. Presunto, né? Pão com presunto. E o outro é o quê? Queijo, né, filha? Olha, gente. E eu como assim, ó. Ela não quis milho. Tinha milho. Aí, eu vou comer milho aqui com um cafezinho. Coloquei um cafezinho aqui pra ela. E fiz um pão aqui pra mim, meio que na chapa, gente, ó. Tá vendo? Aí, a gente agora vai jantar. Ficar um pouquinho ali no sofá, relaxando. Tá, e depois dormir. E depois dormir. Porque amanhã é dia de quê? De escola. Você não gosta de escola, filha? Eu não gosto, não. É o quê, filha? Você nem foi sexta-feira, né? Porque tava um pouco dodói, não foi isso? Fui. Mas já tá melhor? Acho que não. Essa, Ariely, não tem jeito. Então, é isso. E tu vai tomar café também, né, filha? E tu também. E eu também. Então, é isso, meus amores. E minha mãe tem dois jantar. Então, eu coloquei milho, né? Você não quis milho. E fiz um pãozinho aqui pra mim. A Ariely não gosta de manteiga no pão, tá? Ela não gosta. E ela aprendeu a comer pão esses dias, né, filha? Porque você não comia pão, né? É. É isso aí, gente. Fica ligadinho. Gente, a Ariely tá aqui agora sentadinha no sofá, né, filha? Tá assistindo no celular. Eu tô... Ai, que coisa mais bonita, meu Jesus. Que coisa mais bonita, mãe. A Ariely já tinha isso. Ah, ela gosta do cabelo assim, gente. A gente tá aqui agora no nosso momentinho, né, filha? É, sim. Aí eu liguei a TV, apaguei a luz. Ó, deixa eu mostrar pra vocês a TV ligada. Tá aqui, ó, ligada. Isso, tá escuro porque eu apaguei a luz pra ficar melhor, né? Pra gente ver. Aí a gente tá assistindo. Eu tô assistindo, né, na verdade. Porque ela... Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui no celular, gente. Eu gosto de assistir assim, ó. Tipo jogos. Essa, Ariely, não tem jeito, viu? Gente, a Ariely tá aqui louvando, né, filha? Como é que tu vai cantar? Tem muita gente que te ama. Deus mandou te falar. Que tudo vai passar. Deus mandou te falar. Como é? Levanta. Tem muita gente que te ama. Gente, isso é pra criança, tá? É pra todos os meus amiguinhos, amiguinhas e inscritos, galerinhas, né, filha? E quem não sabe eu fiquei animada pelo aquele dia que eu tive tudo e eu tava aqui em casa. E também agradece que agora tu tem quantos mil inscritos? Gente, batemos os mil inscritos! Eu tô apaixonada pra gente, pra Disney. Gente, pra quem não sabe, o sonho de Ariely é ir pra onde, filha? Pra Disney. Pra Disney. Sabe por quê? Então, quem é que vai realizar esse sonho? É a galerinha! Tem que tacar o... Dando o like! E se inscrever no... Ela tá eufórica, gente. Eita, filha! Então, é isso, né, filha? Vamos finalizar... Oi, não vai botar música, não? E tu quer colocar música de novo? Sim! Peraí que o meu vai colocar. Vamos finalizar o vídeo aqui, né, filha? Que já são 11 horas da noite. Vamos dormir, né? Daqui a pouco a gente vai ter uma sonequinha, né, filha? Que amanhã é dia de... Escola! Então, manda beijos pra galerinhas. E até a... Próxima! 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 Próxima!